Mãe, como você fez isso? Não pode, isso é por favor Ah, minha, eu não acredito A minha vai matar eu Mas eu acho que nem foi muito Fala aí, meus amores, tô com vocês Eu sou a Letícia Ruiz, esse é mais um vídeo aqui no canal E hoje o vídeo é meio Tristinho pra mim, porque assim, gente Pra quem não sabe, eu peguei o carro do meu irmão Escondido Então ele não sabe até agora E meu irmão, ele voltou de viagem Já voltou em Londrina, já tá aqui em Londrina Já tá aqui de novo Já chegou aqui em Londrina, porque assim, meu irmão Ele tava lá em Porto Rico Foi aniversário dele nesses dias, ele queria aproveitar Lá em Porto, então ele foi E quando ele tava em Porto, eu peguei O carro dele escondido Ó, gente, já tô colocando Tá indo, 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 ó Mãe, grau, ó Muito bem, muito bem Enfim, gente, como vocês viram, eu peguei o carro dele E ele passou Porto Rico com a Nath E com os amigos dele E graças a Deus, ele não mandou Nenhuma mensagem pra mim Nem pra minha mãe, nem pra minha família Porque assim, eu acho que ele já sabe Que a gente já tá com o carro Eu não tenho certeza, não sei se ele sabe ou não sabe Mas enfim, hoje vai ser o grande dia Que eu vou devolver o carro pro meu irmão Porque ele já tá aqui em Londrina Eu acho que ele vai precisar do carro dele Porque assim, a Porsche Tipo assim, é meio difícil de andar na cidade Porque é um carro muito barulhento Mas ele gosta de andar Porque aí, eu vou que assim, gente É um carro bem tranquilo Como que ele fala no vídeo dele Quando ele comprou É um carro pra ficar tranquilo Então eu acho que ele vai precisar Pra resolver as coisas dele Mas enfim, hoje vai ser um grande dia De devolver o carro dele E galera, como eu não passei o aniversário Do meu irmão junto com ele Nenhuma da minha família passou junto com ele A gente queria fazer um agrado pra ele Tipo, a gente queria ver ele hoje Que a gente não viu ele até agora Quando ele voltou de viagem Porque ele voltou ontem à noite, gente Então não deu tempo de ver ele Não deu tempo de ver o dia do aniversário dele Porque ele também... Foi no dia que ele foi pro aniversário dele Ele tava viajando Ele tava no carro dirigindo No aniversário dele Vai entender, né? Meia noite ele tava dirigindo E eu vou tentar comprar um bolo Vou tentar comprar um presente pra ele hoje Porque eu quero ver ele hoje à noite Porque a gente vai devolver o carro dele E eu queria já fazer tudo isso pra ele Tipo, juntar a minha família E ir na casa dele Fazer alguma coisa pra ele Lá na casa dele Mas enfim, gente Vamos agilizar as coisas Porque hoje tá o dia Coido demais, demais, demais Gente, deu 282 Tá todo Nossa senhora Tô lascada, hein Ferrou Mas ó Gente, aqui embaixo tá muito sujo também Tem que lavar tudo isso Gente, olha a sujeira que tá aqui Mano, eu vou ser uma boa irmã hoje Tipo, eu peguei Mas vou lavar tudo Enfim, gente Tá bem sujo lá fora E o showzinho também Mas tá bem tranquilo Mãe Celular Pra apagar Minha mãe vai apagar no Pix Pix Pixzinho Pixzinho Mas enfim, gente Mano, eu vou ser uma boa irmã hoje Vocês não estão entendendo Vamos lavar o carrinho agora O carro do meu irmão Porque, julho, tá na sujeira Isso aqui não foi a gente que fez Já tava assim Então A gente vai pegar com o tanque Devolver com o tanque cheião Com o lavinho E carro lavadinho Nossa Amigo, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Oh, meu Deus do céu Amigo, tudo bem? Eu quero sair daqui desse posto Eu quero ficar saindo, moço Mas enfim, gente Onde tem? Ah, eu não sei Agora a gente vai apagar Você tá louca, hein? É, eu fiquei aí Pessa, devagar 180 reais Na gasolina aqui Ai, meu Deus do céu Será que pegou? Eu não acredito que eu fiz isso Letícia, do céu Ai, meu Deus Calma, mãe Eu acho que nem pegou Eu acho que nem pegou Pegou o barulho que fez Não pegou Te tirou um pouco Vamos pra frente Eu acho que tá Bem em cima Ainda Ai, casa Tá bom, tá bom Eu acho que já saiu da calçada já Mãe, como você fez isso? Por favor Ah, minha, eu não acredito Ela vai matar eu Mas eu acho que nem foi muito Gente, minha mãe, ela sei lá Que ela foi Acho que ela bateu a roda Minha irmã, ela vai matar essa calçada Essa calçada aqui Tamanho do buraco que tem aqui Você pegou aí Tenho certeza Olha aqui, Letícia do céu Nossa Nossa Nossa, Letícia Ela vai matar eu Nossa Aqui também Aqui, ó Gente Mãe Só foi aqui? Só foi esses dois? Só Irmã Eu acho que foi aqui Tenho certeza, mãe Puta merda O que a gente vai fazer? Nossa, Letícia Assim, pra quem não tá entendendo nada Igual minha mãe Assim, igual eu Minha mãe, ela meio que Bateu bem nessa parte Que ela foi estacionar Pra gente ver o negócio No celular Aí eu acho que Minha mãe estacionou tão perto Que rolou bem aqui A roda do meu irmão Ela tá bem Tá estourada Aqui e aqui, Letícia E a primeira coisa Que meu irmão falou É pra não Ele sempre fala Cuidado com a roda Cuidado com Enfim Ai, meu E com razão, né, meu O Léo comprou o carro E assim que ele comprou o carro Ele já colocou essas rodas Diferentes Porque, né Estilosa Meu Deus Meu Eu não sei Calma Nossa, hoje bem Quando eu já vi ele No último dia Que a gente vai devolver o carro No último dia No último dia Gente, tipo assim No dia que meu irmão Comprou esse carro aqui Ele já comprou as rodas Tipo, as rodas Ele, tipo, não veio junto Com o carro Ele comprou Separado Separado Ele comprou outras rodas Ele tem maior carinho Ele tem muito carinho com a roda Tipo, muito, muito, muito Vai, mãe Fica calma O Léo vai entender você Ai, gente Eu vou parar de gravar aqui Vou pensar com minha mãe Porque minha mãe Ela tá Bem abalada Parece que eu botei o carro Parece que eu botei o carro Mas eu fui a roda Acho que o Léo Não vai brigar tanto Ele não vai brigar com você Ele não vai te matar Tomara Se eu não aparecer mais nos vídeos É porque Não, cala a boca Mas enfim, gente Eu vou parar de gravar Pra ver o que a gente faz Se a gente liga pra ele Se a gente fala hoje à noite Pra ele Não sei A gente vai dar um jeitinho aqui Qualquer coisa E volta aqui com o vídeo Mas enfim, galera Agora a gente vai lavar o carro Minha mãe Ela tá assim ainda Sem acreditar que ela fez Mas, ó Vamos lavar o carrinho agora Aqui, ó Tá bem sujinho até A gente vai dar uma lavada boa Minha mãe Ela tá Enfim nada Galera, o carro do meu irmão Tá limpinho, limpinho Dá pra ver até eu Eu aqui De tão brilhoso que tá E ó, gente Ficou assim O ralado tá aqui Ah, tá meio feio meu irmão Não sei o que ele vai achar sobre isso Mas, gente O carro tá muito lindo Nossa, ficou limpinho Limpinho, limpinho E ó, parece que tipo Que até sumiu Ah, sumiu nada Minha mãe, ela tá indignada, né Mas enfim, gente O vídeo não saiu do jeito que eu queria Porque aconteceu o negócio da roda E isso desanimou muito Porque Ah, ele falou pra cuidar muito E ele Tipo É bem chato Não julga minha mãe nem nada Mas Sei lá Foi sem querer mesmo Tipo A gente foi fazer umas coisas E acabou acontecendo Mas enfim, gente Eu acho que já vou deixando esse vídeo Por aqui Eu vou gravar Outro vídeo A reação do Léo Se vocês quiserem também Porque nem sei se vai ser legal De gravar esse vídeo pra mim Assim Que eu vou ficar bem chateada Gravando Eu e minha mãe gravando Mas Qualquer coisa A gente grava Se vocês quiserem Mas enfim, gente Vou deixar o vídeo por aqui Deixe o like Se inscreva no canal Se vocês não são inscritos ainda E é isso Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau